Do lobisomem do arvoredo, todo mundo tinha medo. Lobisomem. Tá aí um assunto que eu sabia que o povo gostava, mas não sabia que gostava tanto. Eu sou o Pablo Zorzi, e hoje trago uma lista com seis filmes imperdíveis de lobisomem. E fica comigo até o fim, porque o último que eu vou indicar é legal, é brasileiro, e eu garanto que tu nunca tinha ouvido falar. No filme Late Faces, Ambrose é um veterano de guerra do Vietnã que perdeu a visão e, junto dela, todo o sentido de humanidade que um dia ele carregou. Calejado pela guerra, Ambrose acabou se afastando do filho e do convívio com os familiares, decidindo se isolar na solidão de uma comunidade pra idosos, lugar onde ele acha que vai poder morrer em paz. Apaixonado por lápide de cemitérios e só esperando a hora de comer capim pela raiz chegar, a rotina do Ambrose é interrompida quando uma das senhorinhas que mora no mesmo lugar descobre estranhos arranhões na parede da sua nova morada. E como nada é tão ruim que não possa piorar, aquela noite é noite de lua cheia, de modo que era meio óbvio que alguém ia virar comida. E esse alguém é justo a senhorinha que tinha visto as marcas, que estava alegremente conversando com a filha sem ver o vulto do Jânio que passou pela janela. Coitada da velha. Trancada no seu quarto, Ambrose ouve os gritos e sente as paredes tremendo, e mesmo cego, tem a ótima ideia de investigar, levando junto o seu cão-guia Shadow, que acaba sendo o salvador da porra toda. Depois que a merda acontece, não demora para que o Ambrose perceba que aquilo tudo foi ação de um lobisomem, voltando a ficar motivado, porque agora o seu novo propósito na vida é o de investigar quem diabos é a criatura para depois poder caçá-la e salvar o restante dos veinhos que moram lá no asilo. Que não é um asilo, mas sim uma comunidade de idosos. Com uma pegada meio trash, Late Fases é um daqueles filmes onde o lobisomem não ganha vida através de computação gráfica, mas sim de maquiagem, o que deixa a coisa sempre mais real. E sim, a caracterização do lobisomem é legal, se é isso que tu tá querendo saber, apesar dele só aparecer mesmo no último terço do filme. Com boas doses de investigação do Ambrose no decorrer da trama, é claro que tem gente que vai gostar e outros que não vão gostar da história. Mas o fato é que vale a pena tu aí pelo menos dar uma olhada e tirar suas próprias conclusões. Até porque aqui é um idoso cego que vai enfrentar a fera, então já dá pra imaginar o tamanho da dificuldade. Eu achei legal. Em Possuída, conheceremos a história macabra de Ginger e Bridget, duas irmãs bastante conectadas que estão atravessando uma nova fase em suas vidas. Obcecadas por tudo que envolve a morte, ambas não batem bem da cachola, flertando inclusive com ensaios fotográficos que focam em representações de cenas de morte. E se tu tá aí achando que elas só ficaram meio fora quando chegaram na adolescência, saiba que quando elas tinham só oito anos, elas fizeram um pacto e prometeram que morreriam juntas aos dezesseis, deixando evidente que tem criança que é meio maluca também. Depois de tanta bizarrice, eu nem preciso dizer que elas não são muito populares na escola, até porque, né? Sai pra lá, Satanás. E você, Satanás? Em determinado dia, enquanto voltavam de um passeio noturno, as irmãs então são atacadas por uma criatura que brotou do meio da floresta, que margeava a estrada. Criatura essa que, como todo mundo sabe, era um lobisomem, o que é meio óbvio, porque senão o filme não ia estar aqui na lista. Continuando, Ginger é quem de fato sofre o ataque, conseguindo sobreviver com ferimentos e agora carregando uma maldição, já que nos dias seguintes, ela passa a conviver com a licantropia, que é o nome científico do tal negócio. Mentira, não é científico porque o lobisomem não existe, beleza, gurizada? Enquanto isso, Bridget, a outra irmã, que sempre foi a mais quieta das duas, vai precisar unir forças pra controlar o comportamento vida louca da Ginger, que de início não pareceu ser um problema, mas que com o tempo caminha pra uma onda de fúria sem precedentes. Adorado pela crítica e pela não crítica também, Ginger Snaps, ou Possuída aqui no Brasil, é um filme sombrio, repleto de cenas aterrorizantes, e que é o primeiro de uma trilogia que conta ainda com Possuída 2, Força Incontrolável, e Possuída, O Início. Os três bem legais, diga-se de passagem. Nunca viu? Então pode pôr os três na tua lista. A história de Lobisomem, A Besta Entre Nós, se passa no século XIX, onde um pequeno vilarejo isolado tem sofrido com mortes brutais por uma criatura que parece ser diferente das outras que habitam a região. Diante de tamanha violência, e sem saber muito a quem recorrer, logo chega ao vilarejo um grupo de experientes caçadores, que de início parecem saber muito bem com o que estão lidando. Hashtag confia, irmão. Pra ajudar nessa caçada, um morador chamado Daniel oferece os seus serviços, e junto com os caçadores, ele vai ter que arranjar um jeito de identificar e parar a besta antes que o solstício chegue. Porque, segundo a lenda, esse é o dia em que o tal lobisomem vai começar a poder se transformar quando bem entender, e não só durante a lua cheia, aumentando consideravelmente o seu poder. Imagina, se já é difícil fugir uma vez por mês, calcula todo santo dia. Contudo, pra aumentar ainda mais a dificuldade da caçada, os experientes caçadores não demoram pra perceber que estão diante de um lobisomem que não é tão burro quanto se esperava. Afinal, ele consegue até montar armadilhas na floresta, fazendo a perseguição ficar ainda mais perigosa. Disponível pra aluguel aqui mesmo no YouTube e na Prime Video, uma preciosa dica que eu posso te dar sobre Lobisomem, a besta entre nós, é que tu não espere muito quando for assistir, porque de fato ele entrega pouco. Embora se passe em séculos passados, o que torna a ambientação sempre bem bacana, e que tem aquele alimento a mais que filmes que se passam nos dias de hoje não tem, e eu sou suspeito pra falar, porque às vezes eu assisto filmes só porque ele se passa no passado. A história toda é meio arrastada e o lobisomem é feito com computação gráfica, o que estraga um pouco a experiência. Em resumo, o filme não é um espetáculo, mas é um bom passatempo. E é só isso. Nerd, se tu tá curtindo o conteúdo e é novo por aqui, fica sabendo que a gente produz vídeos como esse toda semana. Dá trabalho, mas a gente gosta, então a gente não pode ficar reclamando. E se tu for uma pessoa bacana e quiser dar aquela moral pra nós, então já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Até porque, como eu já tô quase careca de dizer, diferente dos canais gigantes que tem mil inscritos todo dia, aqui a gente vê a sua inscrição. Sim, senhor, aqui nós vamos sair de 44 mil pra 44 mil e um, e pra nós isso é motivo de festa. Então se inscreve aí e garante o nosso festere aqui. E só pra citar, esse aqui é o terceiro vídeo, e provavelmente o último de uma série de indicações de filmes de lobisomem. Então, quando esse acabar, não esquece de ver os outros dois, que são esses aqui e que eu vou deixar nos cards e lá nas telas finais. Beleza? Lançado há pouco tempo e classificado como uma comédia de terror, Um Lobo Entre Nós começa com a chegada do novo guarda florestal Finn Wheeler, apacata e isolada cidade de Beaverfield. Como um presente de boas-vindas ao recém-chegado, o cachorrinho de uma das moradoras do local desaparece. E pra completar a tragédia anunciada, um morador é encontrado congelado na neve depois de ser morto brutalmente por alguma coisa que tá solta nos arredores. E se tu já tava achando a situação ruim, então agora multiplica, porque além disso, o tempo também não tá colaborando e uma nevasca intensa acaba deixando um pequeno grupo de moradores isolados na cidade sem luz, todos suspeitando que um lobisomem possa ser o responsável pelo caos. Confinados e sendo atacados pela fera, todos começam a desconfiar que talvez o monstro possa ser um deles, o que vai gerar uma sequência de tentativas bem diferentes e divertidas de se descobrir quem é o assassino. Disponível na HBO Max e também na Prime Video, Um Lobo Entre Nós é um daqueles filmes que não inventa moda e investe no básico, apostando todas as fichas na história estranha de cada um dos personagens, no clima de suspense em torno do lobisomem e na investigação de qual deles é o monstro matador de gente da desgraça. É um filme de lobisomem que vai atravessar gerações e daqui a 20 anos vai virar cult e o pessoal vai estar falando dele na internet? Não. Mas eu aposto que se tu vier a assistir, vai se divertir com a história por pelo menos uma hora e quarenta, que é mais ou menos o tempo que dura o filme. Uma fera, apenas uma, uiva pelos bosques de noite. O lobo é carnívoro encarnado e é tão matreiro quanto feroz. Uma vez que tenha provado carne, nada mais lhe servirá. A adaptação do famoso conto Chapeuzinho Vermelho, porém com muito mais sangue e suspense do que o normal, a Companhia dos Lobos reinterpreta a história infantil numa perspectiva de sexualidade adolescente. Na trama, lobos e lobisomens povoam os sonhos da jovem Rosaline, que imagina ter que enfrentar uma floresta sombria para morar com a avó. Quando a jovem então conhece um caçador na selva, ela descobre que sente uma atração animalesca por ele, o que desencadeia uma onda de acontecimentos macabros. Contada por Rosaline e a sua avó, ambas com uma inclinação para o sobrenatural, esse filme é quase que uma história dentro de outra história. Baseado num livro, que por sua vez foi baseado no conto, por isso eu disse que é uma história dentro da outra, a trama de A Companhia dos Lobos é tão maluca, mas tão maluca, que fica difícil até fazer um resumo que preste. Pois é, não é culpa minha. Repletas de simbologia e metáforas que podem ser encontradas nos diálogos e até na ambientação, com o despertar sexual da Rosaline parecendo ser o eixo dos acontecimentos. Uma curiosidade interessante sobre esse filme é que ele foi dirigido pelo Neil Jordan, o mesmo diretor de Entrevista com o Vampiro, que é um filmaço e que faz com que a gente crie pelo menos algum interesse em dar uma conferida. Fora isso, eu não vou ficar aqui explanando os detalhes de cada simbologia e do que cada cena representa, senão eu corro o risco de que tu feche o vídeo por puro tédio. Então dá um jeito de achar o filme aí nos mares da internet e tira as tuas próprias conclusões. Valeu? Falou! No filme As Boas Maneiras, que aliás é brasileiro, sim, é daqui, sozinha num apartamento de um bairro chique e futurista de São Paulo, Ana, que tá grávida, procura uma pessoa pra ajudar nos serviços da casa e nos cuidados com o bebê. Entrevista vai, entrevista vem. Ela acaba então encontrando Clara, uma enfermeira moradora da periferia que tá procurando um serviço pra pagar as dívidas, assim como todo bom brasileiro. À medida que a gravidez progride, o clima ao redor do apartamento começa a ficar mais sombrio. Além de que, nas noites de lua cheia, a Ana começa a sofrer de sonambulismo, que é agravado pela dieta sem carne recomendada pelo seu médico. Com impulsos carnívoros alcançando o limite, a Clara então decide ajudar a Ana, não importa quais sejam as consequências. Afinal, ela sabe que a criança que tá na barriga da Ana não é exatamente humana. Mas mesmo assim, a nova empregada tá disposta a fazer o que for possível pra protegê-la. Disponível pros assinantes da Netflix e com a Marjorie este ano como uma das personagens principais. As Boas Maneiras é um filme nacional que foge daquele preconceito de que filme nacional só se sustenta na base do tiro da mulher pelada e de comédia pastelão que ninguém mais aguenta assistir. Com uma história bem contadinha, efeitos especiais acima da média e bastante suspense, tá aí um filme diferente de lobisomem feito aqui na terrinha que quase ninguém conhece e que merece maior reconhecimento do que tem. E é nacional, né? Então, larga a mão de achar que aqui não se faz coisa boa também e já vai abrir a Netflix e coloca na tua lista. Eu sou Pablo Zorci, confere os outros dois filmes com mais indicações de lobisomem que eu vou deixar aqui dos lados. Fui! E aí E aí E aí E aí